Esse som eu dedico a todos os amantes da pesca Vaiados pesca, bora pescar Um abraço a todos os pescadores do Brasil Por isso pegue suas tralhas De pesca e vai pra praia pescar O que te estresse te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas De pesca e vai pra praia pescar O que te estresse te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas de pesca Põe na mochila e vai Acho uma praia distante, um horizonte que atrai Um lugar sossegado, presencial, só nascer Deixa os pés molhar, onda chegar até você Logo o sol vai surgir, fazendo contraste com o mar A maré vai subir, vai ficar bom pra pescar Peixe, galo, sargo, pampo, parati ou marimba Arraia, miraguaia, sororoca, garoupá Bagri, budiel, baiago, corvina, carapé, bacharel Betara, tainha, ronzol, chumbulinha, molinete e carretilha Na praia, embarcado, na encosta ou na ilha Pescar é estar em harmonia, curtir a natureza É parar, refletir e agradecer a Deus por tanta beleza Aí rapaziada, a vida do pescador artesanal é assim Você acorda quatro horas, quatro e meia Pra ir pro mar Mas Deus dá recompensa, graças a Deus É que nem uma pescaria, um trabalho Que nem qualquer outro trabalho É assim mesmo, meus amigos Fé em Deus, que vai dar tudo certo Na pescaria da lagosta Esse som eu dedico a todos os amantes da pesca Faiados pesca, bora pescar Um abraço a todos os pescadores do Brasil Por isso pegue suas tralhas De pés que vai pra praia pescar O que te estresse te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas De pés que vai pra praia pescar O que te estresse te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas de pesca Põe na mochila e vai Acha uma praia distante Um horizonte que atrapalha Graças a Deus aí, ó Ainda nem saiu o sol Nossa amizade ali já tá pelejando A jangadinha ali amutou Lá vai a galera da redonda em peso Atrás das lagostas Ela tá acelerando Lá vai o guerreiro da pesca, galera Fala aí rapaziada Hoje o primeiro A primeira puxada, né Da temporada do lagosto 2021, né Mestre Reinaldo aí, ó Ansioso aí pra botar a mão naquela lagostona E é isso aí, galera Ó o Riquelve Lima Aí meu culpado aí Aguando pano, ó E é isso aí, rapaziada Guerreiro da pesca Vamo ao mar E você que não é inscrito aí Vai se inscrevendo, né Taca o dedo no like Deixa o seu comentário aí, viu E é isso aí, rapaziada Tamo junto e misturado Fala aí, irmão Vitor Lima Vambora, Márcio Comeu a lagostona Aí galera Redonda aí, ó Comunidade pesqueira, né Ponta Grossa Outra comunidade pesqueira Pra cá você vai ver na peroba Barreira E é isso aí, meus amigos Daqui a pouco Nós tamo aí Voltando aí Puxando aquelas cangaiaras Se Deus quiser Ó galera, ó Vai ser fechadinho na roça Vai Juninho aí, ó E aí Tá, e aí É aí Ó 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 vai, 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 olha o guerreiro aí ó, é, tá a última, a última do dia, olha que vai, 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 vai Eita minha rede, deu falha, não ganhei nada. 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 Eita minha rede, deu falha. Eita minha rede, deu falha. eu sabia eu sabia a minha a minha que eu abençoa ai meus amigos olha como é que fica as boias aqui é o nosso material né nós agora estamos começando a outra parte a outra fila apareceu uns lagos fininhos ai graças a Deus né misturado e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau.